A coleta para no Natal, dia 25, e no Ano Novo, dia 1º. O superintendente da Solurbi explica que esses são os únicos feriados do ano em que as equipes estacionam os caminhões. O único dia em que não tem coleta da cidade é no domingo e por dia a capital produz em média 900 toneladas de lixo. Com isso, a empresa estima que possa ter um atraso quando o serviço voltar. Dia 2 e o dia 3, que é subsequente ao Ano Novo, a gente espera uma geração de resíduos da ordem de duas vezes e meia, ou seja, duas vezes e meia maior do que isso. Então, no dimensionamento dos equipamentos e da mão de obra, se isso se concretizar, que provavelmente vai acontecer, não tem como tirar todo esse resíduo na próxima frequência, ou seja, na quinta-feira. Então, possivelmente, alguma coisa da frequência da quinta-feira fique para o sábado, mas isso se resolve na próxima frequência, que é o sábado. Em contrapartida, a coleta ganha um reforço em outros três dias, que são nesses últimos domingos do mês. A equipe é reduzida, apenas 10, e elas se concentram nas regiões que são grandes geradoras, como no centro da cidade e também nos corredores gastronômicos. As equipes também iniciam a coleta uma hora mais cedo, na véspera desses feriados, para compensar o tempo gasto com a troca de turnos. Para quem recebe a coleta nesses dias que caem em duas terças-feiras, a orientação é não colocar o lixo para fora de casa. Então, o que a gente recomenda para a população? Que na terça-feira, que é o Natal, e na terça-feira, que é o dia 1º, o Ano Novo, que não tire o seu lixo para fora, para não sofrer com animais, com vetores, porque a coleta vai ser executada na próxima frequência. Então, como a frequência é de terça, quinta e sábado, esse pessoal que não vai ter a coleta na terça-feira, só vai ter a coleta na quinta-feira.